Oi, Tatiana, tudo bom? Sou o doutor Davi, vou fazer teu exame. Sim. Quando eu coloco a minha mão na barriga e sinto a cabecinha dele do outro lado, as mãozinhas mexendo, é como se a gente tivesse superpoderes e nada vai se fazer mal pra gente. Eu quero mostrar o mar pra ele, pra ele sentir os grãozinhos de areia entre os dedos dos pés, o cheiro de sal, a brisa fresca no rosto. A mamãe tá louca pra sentir seu corpinho, seu rostinho, sua mãozinha. Você tá aqui, tá comigo. Mas eu não posso te abraçar, te beijar. Então vem. A mamãe tá contando os dias. Não precisa ter medo. 146 batimentos por minuto. Como que é o rostinho dele, doutor? Olha, narizinho é parecido com o teu. Tá com os dois olhinhos fechados. Como é que você imagina ele? É, imagino ele... O nariz de batatinha, o senhor já falou. Boquinha pequenininha, assim. Mãozinha gordinha. Veja a hora de sentir o cheirinho dele. É isso que você imagina. Isso. E se você conseguisse tocar neles, é assim que você determina como é que são essas características? Isso. Você... É, queixinho fininho, boquinha pequenininha. Você pegando nele, você conseguiu inserir? É, esse narizinho chatinho da mamãe de taboca. É? Me sentiu o cheirinho dele. Tá sentindo alguma coisa? Tá aí teu filho. O que? Tá aí a imagem do teu filho. Vê se você sente do jeito que você tava pensando o que é. Eu... sou... seu... sou seu filho. Estou muito feliz de conhecer o Murilo. Antes dele nascer. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.